é comigo mesmo galera desde já peço vocês dá aquele like para nós tá se inscreve no canal ativa o sininho faça comentário então hoje nesse vídeo vocês vão ver eu explicando como se arranca a barra do pé de café é a primeira vareta aí o que ocorre muitas pessoas me perguntou por que eu não comecei agora o vídeo até mostrar ele na quarta colheita igual lá no Elia por exemplo explicar para vocês os vídeos foram feitos um dois três quatro quatro vídeos né lá no Elia e esse que eu falei para vocês eu fiz aqui no Wander que eu não vou falar que ele tá ali de jeito nenhum né que você não tá aqui ele não tá o rapaz aqui então por quê porque o brasileiro tem defeito muito grande brasileiro ele quer ver o resultado logo não adianta eu tenho que gratis apelar os meninos já queria ver o resultado é assim que funciona o brasileiro não tem paciência de esperar não adianta então preferir começar lá de cima para chegar até aqui e deu certo todos os vídeos foi bem aceito vocês ó estão de parabéns eu agradeço a Deus vocês que assistiram nos vídeos que deram like fortaleceram o nosso canal e agora vou estar mostrando como é feita olha só lembrando tá a gente não vai arrancar nenhuma vareta eu vou mostrar qual vareta que sai o Wander vai arrancar só depois da colheita tá posso não tá beleza lá o cara acabou de autorizar mas não não vou ficar desengolpa vamos respeitar a gente a gente entende fica desengolpa né é da diferença entendeu aí é que é que ocorre tem pessoas que falou que é burrice a pessoa que arranca vareta de pé de café ele vai perder um ou dois litros por pranto é eu não falaria isso de jeito nenhum porque opiniões foram feitas para ser respeitada e a pessoa que falar isso ele não tem humildade a gente arranca vareta que é para jogar o pé de café para cima o produtor tá ali tá escutando eu falar e poder crer eu tô aqui hoje lá autorizando né ele também poderia falar é mentira ele é comelor de picanha tá gente é por isso então eu vou mostrar para vocês ó por exemplo quando ele for arrancar essas duas varetas aqui mostra aqui não vem ó essa e essa aqui ele vai arrancar tá vendo essas duas aqui só para vocês terem ideia agora vou mostrar para vocês olha o tamanho dessa vareta olha a outra consequente gente porque já não botou guia ó só dois pá de vareta porque é todo nutriente que a planta vai receber o que o que nós que trabalha na roça nós aprendeu assim essa planta aqui vai puxar tudo gente não não tenha tec não tem agrônomo que pode que fala que é mentira toda alimentação que jogou aqui essa essa vareta aqui ó ela vai puxar tudo não era puxar tudo isso aqui não sobe para cima uma vez arrancando aqui você adubou você injetou um vamos lá adubo de foliar adubo de raiz um adubo de carga molhou a planta vai só nitrogênio vai só subindo por isso que é interessante arrancar entendeu é interessante arrancar tem pé por isso que eu não vou arrancar porque tá desigual ó tá vendo se eu for arrancar ali vai dar desigual tem pé que não tem duas ainda então eu posso arrancar tá vendo olha esse aqui ó e outra outra coisa que deixa eu só acho aqui ó ele esse aí gente é o rapaz que ele tá ali embaixo vai acabar aparecendo ele falou assim o seguinte igual ele ia falar tá vendo só tem um galho tem dois né velho esse aqui tem dois então ele vai deixar ele não o tipo assim não vai estorquir a planta planta que tiver dois galhos ele vai deixar aqui tiver um galho só ele vai deixar também porque é realmente a planta ela não vai esforçar tanto se você fizer igual os outros fala aí corta aqui seleciona dois brotos a não só colher mais café mas só que a planta vai judiar você vai ter que jogar mais adubo muito mais água não é o caso aqui já que é bem molhado e bem tratado aqui também tem dois galhos vou tentar achar um procedimento aqui ó aqui só tem um galinho né só um por exemplo quando ele vem fazer o procedimento que ele vai fazer ele vai tirar esse brotinho eu vou tirar para vocês verem esse brotinho esse aqui vou tirar essa vareta ó ó tá vendo aí depois ele vai tirar só um pé só tá vendo só um só um ó não é legal fazer com certo é tesourinha só isso aqui ó aí ó como ele disse ó dois galhos e dois galhos como aqui deu um galho só ele não vai botar broto até porque ele fica desengolto também nunca fica legal né nunca fica o broto não fica igual o pé né e como é que você fala a sua opinião prefere deixar um pé só planta por si só né e a expectativa dele aqui é colher segundo ele se não me enganar você falou se colher 80 sacos por hectare entenderam que o escritor falou lá dez litros por planta por causa do espaçamento dá 120 sacos por hectare aqui você plantou o que? 270 por 80 de pés que eu vou comprar uma trena para mim que aí depois eu vou medir cara de lavoura que o pé de café forma e só lembrando gente quando o pé de café forma ele já vai roubar um pedaço né aí não dá mais 70 80 vai dar um 60 vocês entenderam? e eu vou fazer outro vídeo para vocês falando isso aqui ó muitos querendo saber ó não tem mato e acredito tá gente deixa eu passar para cá para falar para o moleque não tá ventando não nunca foi passada enxada né nunca foi passada enxada aqui gente ó só congelante porém segundo ele tem que dar um chuvinho levando é para poder fazer a cobertura na melhor vou falar assim que o braço esquece de falar em gó fica morrendo rapaz fica melhor rapaz vocês estão entendendo? e se vocês querem saber o nome do congelante eu queria fazer um outro vídeo para falar para vocês é qual né? Goal ele usa Goal Goal ele usa Goal 3 meses 3 meses você pensa aí gente mais uma novidade para vocês ó vocês vão ficar 3 meses sem nascer mato aí igual ver uns amigos meus voltando no grupo lá passou eu estou falando aqui gente que o rapaz está ali estou olhando para ele ele empreitou o cara para triar quando ele ligou a bomba adivinha tudo cortado então se ele faz isso aqui esse café vai fazer 6 meses você falou amanhã não hoje tá gente hoje é primeiro hoje não amanhã não o vídeo está sendo gravado num dia mas a gente fala no outro então no caso você está vendo esse vídeo no dia primeiro vamos supor né ele vai pro ar dia primeiro então 5 meses quantas vezes você passou o coal? duas vezes só tem uma cuidado porque ele não pode contigir a planta não pode contigir a planta e nem passar com o sal quente tem que estar molhado pique espuma preferência que chapéu mexicano ainda e aí então dois vídeos para vocês nenhum só vim falar sobre desbarramento e falei do produto que o congelante que é Goal Goal agora falei certo ele está duro para aparecer ele está ali mas nem que logo rapaz dá um abraço em mim rapaz não não tinha formada ó compromisso em e aí tem que fazer um vídeo da da bomba enquanto setor que mole mas tem outro vídeo beleza pode ficar à vontade beleza então gente esse é o vídeo que eu preparei para vocês cabe aparecendo ele acabou de certa faixa ajudando o vídeo não é mesmo o proprietário da lavoura acabou ajudando nós em um outro conteúdo que eu trouxe para vocês sobre Goal Goal né é Goal é a gente não tem pouco que estuda a gente tem que aprender a falar espero que vocês gostaram desse vídeo se vocês gostaram dá o like se inscreva no canal lembre-se pouco com Deus é muito muito sem Deus é nada até o próximo vídeo tchau